E agora a gente vai falar de acessórios. Tá sabendo o que é tendência agora? Vamos conferir. Para a maioria das pessoas, estar na moda é factual e pronto. É com base nesse comportamento que a indústria da moda não para. E segundo a revista de moda Glamour, os 10 acessórios que vão bombar no outono e inverno de 2019 são esses. A presilha, conferindo muito romantismo. A meia calça na canela. Tem também a tiara. Outro acessório que deve marcar nas cabeças são as bandanas. Meia calça colorida. Não pode faltar luvas e muito menos aquela charmosa boina. Itens fundamentais para a estação, sem dúvida. A pérola, gente, tá em quase tudo. Outro item que deve bombar, segundo a revista Glamour, é essa bolsa almofada. Um tanto estranha, mas segundo a revista, é tendência. Todos os dias são lançados estilos e propostas diferentes para agradar a cada gosto pessoal. E falando nisso, o Dicas e Tendências foi até o lançamento da nova coleção de uma marca aqui de Itabuna para saber então quais são as tendências, algumas delas, em acessórios deste momento. Plásticas, que é bem fechando a Bébora. Eu vou deixar aqui para mostrar o que é a vingança nessa situação. Colorido, tá super em alta. Animal print. Peças com pérola, que é muito romântico, muito bonito. Eu inspirei mulheres que gostam de acessórios diferentes com personalidade, com atitude, tem um bom rosto. Mulheres que se sentem bem nos acessórios, que acessórios fazem a diferença, né, gente? Então, mulherada. O olho grego, que veio no verão, ficou todo o verão e continuará nas próximas estações. O olho grego, místico ou turco, surgiu na antiguidade. Acredita-se que ele tem o poder de absorver as energias negativas. Acreditando ou não nas lendas e histórias, o fato maior é que os acessórios com olho grego estão super em alta. E por serem peças versáteis, podem ser usadas em várias ocasiões. Acessórios está sempre super em alta, mas vale destacar algumas cores que vale a pena a gente apostar. Que é esse verde, esse tom de verde e esse rosé que todo inverno ele está presente. Tanto nos acessórios, nas luzes, quanto no vestuário. A tendência muito forte é o mix de colares. A composição de vários colares, choker, um colar menor, um outro maior, maior. Quanto mais colares tiver, o mix mais lindo fica. Então, cara, é isso aí. Moda é você estar bem consigo mesmo e usar o que te faz bem. E se estiver na tendência, melhorar. Muita coisa linda, né? Muita opção também. E falando em opção, outra coisa que a gente gosta muito é perfume. No próximo bloco, a gente vai saber quais são os importados mais vendidos no mundo. Não sai daí!